Caucho Valente pra meter os peitos, te encontrou inimigo, farrapo levava jeito, sem medo do perigo. Valente pra meter os peitos, te encontrou inimigo, farrapo levava jeito, sem medo do perigo. Cavaleiro valia por trinta, tendo a banha da montaria, um relincho revagual, mete a pavor na infantaria. Companheiro de peleia, bravo e destemido, friosos torcéis que os coronéis farrapos tinham. Companheiro de peleia, bravo e destemido, friosos torcéis que os coronéis farrapos tinham. E agora nos quartéis ou nas instâncias continuam. Na lida ou na guerra, a cavalo é minha sina. Gavospe 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 Companheiro de peleia, bravo e destemido, friosos torcéis que os coronéis farrapos tinham. Companheiro de peleia, bravo e destemido, friosos torcéis que os coronéis farrapos tinham. E agora nos quartéis ou nas instâncias continuam. Na lida ou na guerra, a cavalo é minha sina. Na lida ou na guerra, a cavalo é minha sina. Na lida ou na guerra A cavalo é minha sina